Hum, ela vai amar esse macarrão com queijo que eu fiz para ela. Ô Rony, você não conhece minha mãe? Você sabe que ela é muito careta e ela nunca vai me deixar eu ter um crush. Um crush? Careta, e um careta? Sua mãe deixou, não deixou? Você até levou seu crush em casa, minha mãe nunca vai deixar. Ai mãe, minha janta? Ai filha, eu trouxe sua janta preferida, macarrão com queijo. Ah, mas o que você estava falando, hein? Estava falando com a Lohony. Ah sim, a Lohony, ok. E você estava falando sobre o que, hein? Nada, nada, não, nada, não mãe, nada demais. Estava conversando, normal, com a Lohony. Nada demais, não precisa se interessar. Hum, macarrão está uma delícia, obrigada. Ai, então tá bom. Então tchau. Boa noite. Aproveita o seu macarrão com crush. Quer dizer, com queijo. É, aproveita o seu macarrão com queijo. Macarrão com crush? O que você está fazendo? Vou decolar daqui a pouco. Um piloto nunca se atrasa. 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 Eu sou Lucas, o piloto. E um piloto... Nunca se atrasa. Nunca se atrasa. Mas eu tinha uma coisa horrível pra te contar! Depois, meu bem. Estou atrasado, tá? Depois me ligue, hein? Atenção, atenção. A gente 008 falando. Repetindo. A gente 008 falando. Piloto Lucas acabou de sair. Piloto Lucas acabou de sair. Alerta laranja! Alerta laranja! O Rony foi mal. Minha mãe chegou e eu tive que desligar. Mas sobre o que a gente estava falando, eu estou super apaixonada nele. Ele é super lindo. Não, não, não. Eu não posso ficar ouvindo outras portas. É feio. Peraí. Eu sou a mãe. Claro que eu posso. Mas então, como eu estava te falando, eu estou totalmente apaixonada. Pelo crush, né? Olha, Maria Clara, a minha mãe deixou. Você sabe como ela é tão rigorosa. E como sua mãe é super legal, com certeza ela vai deixar também. É. Eu sou legal. Ai, eu não sei mais o que fazer. Eu não paro de passar nele. Eu estou louca por ele. Ele é tão lindo. Já sei. E se eu levar o meu crush na sua casa? Aí sua mãe vai ver que não tem nada demais ter um crush. Já temos 13 anos. E aí ela vai deixar você ter o seu também. isso. Amei sua ideia, amiga. Ótima ideia. Alô, Lucas. Você vai odiar essa notícia. Mas eu preciso te contar logo. Seja forte. Anda, Rosa. Fala logo. Eu preciso colocar meu celular em modo avião. Que o avião já vai decolar. É que a Maria Clara tem um crush. Pronto. Falei. Que maravilha, Rosa. Pede ela para levar ele ao meu crush. Alô? O que? Lucas. 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 Mãe. Mãe, deixa eu te pedir uma coisa. Fala. É... Não tem minha amiga Lohane? Sim. Ela tem um crush. E ele é muito, mas muito, mas muito bonito. Você tinha que ver. Aí eu queria te pedir se você deixa ela trazer o crush dela aqui em casa. E aí você ia conhecer ele, ver como ele é lindo. E aí talvez você deixaria ter um crush e você deixa ela trazer aqui. Ah, claro. Ah, muito obrigada, mãe. Tchau. Pera aí. O que que eu disse? Ai, preciso falar com a Francine. Ai, Francine, cadê seu número? Cadê a Francine Elk? Oi, Rose. Oi, Francine, amiga. Tudo bem? Tudo bom? Então, amiga. É... Eu liguei assim pra nada, não. É só pra fazer uma perguntinha. Bem basiquinha pra você. É assim, por acaso, sabe? É... Por acaso você deixou a Lohane ter um crush? Crush. Sim, a Lohane tem um crush. Ele é lindo e super elegante. É mesmo, é? É... Eu não acho nada demais. Todas as meninas adolescentes na idade delas já têm um crush. Ah... Então... A Maria Clara tava falando de vocês virem aqui em casa, né? Mas eu não sei, não. Adorei. Vamos. Sim, a gente vai aí na sua casa e leva o crush da Lohane pra vocês conhecerem. Você tá louca? Vai ser ótimo. Beijo, amiga. Adorei. Até amanhã. Tchau. O que será que tá acontecendo com as pessoas? Chamando agente 008. Chamando agente 008. Vamos começar a transformação, baby. Eu tenho um plano. Música Ah, que bagulho é esse? O que será que tá acontecendo? Que isso, Maria Clara? Vai pra peste de Halloween? Música Repetindo. Agente 008 no local da noção. Música 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 Música